A Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Caxias, efetuou a prisão de Saulo Romário Atam Magalhães Silva, de 25 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara criminal de Caxias. Saulo Romário é acusado de ter participado, juntamente com mais três indivíduos, de um roubo majorado à residência da própria tia. Segundo informações da polícia, do grupo só faltava a ele ser preso. Ele teria participado de um assalto, aqui em Caxias teria sido a pessoa que a gente chama do popular, deu a fita, ou seja, passou as informações para os caras que adentraram a residência. Foi um caso de uma certa repercussão, em que esses três indivíduos adentraram a residência, tinha crianças inclusive na casa, tinha idoso, e eles fizeram uma limpa geral, como se fala no popular, dentro da residência, e nós investigamos na época, chegamos a prender os três que participaram do assalto. A investigação levou a pessoa de Saulo Romário, que por sinal, sobrinho da vítima, da proprietária da casa, que teria sido a pessoa responsável que passasse informações para os três criminosos. O crime ocorreu no conjunto IPA e no ano de 2018. Saulo Romário já possui passagens em Brasília, Distrito Federal. Ele, na época que saiu o mandado, ele fugiu para Brasília, e nós pesquisamos ontem, junto a autoridades policiais de lá, e ele tem passagens já, também, por furto, tentativa de furto, lá no Distrito Federal.